Diz respeito a esta música, a Orquestra de Jazz do Algarve, no próximo sábado, em Lagoa, no Largo do Carvoeiro. Concerto da Orquestra de Jazz do Algarve, Summer Latin Jazz, com a direção musical e artística de Hugo Alves, o trompetista que passa esta manhã em Planteira 2, para Viva, Hugo Alves. Bom dia. Bem-vindo. Vamos lá saber, em poucas palavras, Summer Latin Jazz, dá a ideia que é um jazz mais latino. Apelando à dança, eventualmente, breve apresentação deste concerto. O que é que podemos esperar? Podemos esperar dança, de facto, porque... Como acontecia antigamente nas orquestras, nos big bands, não é? Quem sabe, ainda há pouco tempo, no Dia Internacional do Jazz, dia 30 de Abril, fizemos uma revisitação de todo o repertório das orquestras do século XX, que começou pelo swing, da era do swing dos anos 30, 40, até aos anos 70, 80. Este concerto é, enfim, é uma especialização do Latin Jazz, portanto vamos ter vários arranjos de fusão, desde os anos 70 até à atualidade, passando também por alguns originais. Confesso-lhe, Hugo Alves, que só há poucos dias, enfim, há poucos meses, mas há poucos dias é que tive uma noção absoluta que existia uma orquestra de jazz do Algarve e com muito valor, e não é de agora? Já desde 2004, não é? Sim, já foram desde agora. Quando é que se estreou a orquestra, exatamente? Foi nesse ano de 2004? Não, em 2004 ela foi fundada, mas passados 3, 4 meses, em janeiro de 2005, teve o primeiro concerto de apresentação, na altura em Lagos. Objetivos essenciais que esta orquestra percebe? Os objetivos, bom, digamos, o Algarve não é propriamente um sítio farto de músicos, já foi mais do que é hoje em dia, mas enfim, o mercado assim dita. No entanto, esta orquestra passou sempre por ser um polo de formação, utilizando os músicos residentes, sejam algarvios ou não, e poucos que efetivamente estão fora do Algarve. Mas digamos que é uma limitação verdadeira e válida trabalharmos com a chamada Prata da Casa, neste caso Algarvia. E essa Prata da Casa tem muitos e bons músicos, recrutados localmente nos conservatórios? Sim, mas maioritariamente aqueles que também frequentam a nossa escola, que funcionou desde 2006, neste caso em Lagoa, que é a Escola de Jazz e Música Moderna do Algarve, e que bons músicos têm produzido, dentro da matéria que eles próprios já eram, portanto, para poder integrar a orquestra. O Goves é um músico autodidata? Sim. Mas foi à escola? Fui, fui à escola. Foi à escola e aprofundou os seus conhecimentos musicais? Claro, fui a muitas escolas, mas eu ainda sou de uma geração em que em Portugal, enfim, pouca via de ensino, a não ser em Lisboa, no Ote, só poucos anos mais tarde começaram a proliferar mais escolas. Hoje em dia, portanto, nessa altura eu tive que estudar sozinho, não é? Nessa altura estamos a falar de... Estamos a falar de anos 90, início dos anos 90, 91, 92, a partir daí. E então tive de procurar eu próprio os meus professores, digamos, e ter as minhas aulas, e buscando daqui e dali, mais aquilo que se some em casa, chegar lá. Que, aliás, foi sempre uma coisa que os músicos de jazz fizeram desde o início do século XX. Bom, foi o desenvolvimento das grandes orquestras que levou os trompetistas à especialização, não é? Também, também. Mas também passou por aqui. Cada um teve que desempenhar aí em função do seu timbre, da sua habilidade, no uso das surdinas, enfim, de outras características técnicas. Queremos ouvir o Gualves também como trompetista, numa cumplicidade com outro músico, Greg Burke. Mas lá chegaremos, o Gualves. O que eu agora queria era ficarmos com uma ideia clara deste som transparente e cristalino da orquestra de jazz do Algarve. Temos aqui muito por onde escolher. Ouvíamos em fundo o Faces. E se ouvíssemos este Faces? É para aqui que vamos... É para aqui que podemos começar, sim. Breva apresentação. O que é que vos pode dizer? Não sei se foi um tema que eu escrevi numa passagem que tive num trabalho na África do Sul. Corria, se não me engano, no ano de 2005. E que depois, mais tarde, decidi fazer um arranjo para a orquestra. Portanto, é um tema que nós chamamos de Afro. Afro-latin. É um 12x8, para quem é mais técnico na coisa. 12x8, para quem é mais técnico na África do Sul. Exato. E, portanto, é um... Um jazz com aqueles temperos africanos. Hugo Magasakel, grande jazz sul-africano, não é? Vamos ouvir. Um jazz com aqueles temperos africanos. Um jazz com aqueles temperos africanos. delebaia. Um jazz com aqueles temperos africanos. Se inscreva no canal 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 Assim, este faces do trompetista e compositor Hugo Alves, que é o grande animador da Orquestra de Jazz do Algarve, que relembro, sobretudo para os ouvintes que chegaram a pouco à centenia da Antena 2, vai ter um espetáculo em Lagoa, no Largo do Carvoeiro, no próximo sábado, no próximo sábado, no próximo sábado, no próximo sábado, às 10 da noite, a Orquestra de Jazz do Algarve, com este jazz latino de verão, se estou a traduzir bem o espírito do concerto, o Goves é assim. Ora, este ou 네, esta Orquestra de Jazz do Algarve, com este noite. Instrumentos de sopro, metal e abrangemos, obviamente, às madeiras, portanto, a todos os instrumentos. Vai ser um fim de semana recheado de conferências e concertos. Juntar aquele fim de semana do dia 10 de outubro, mais ou menos, não é? Em princípio, sim, nessa semana. E vai juntar, portanto, combos de escolas, alunos, professores, público em geral. A ideia é, e também, digamos, os fabricantes e as marcas dos instrumentos, a ideia é fazer um encontro, digamos, nacional em que todos possamos partilhar experiências que tenham a ver com a tecnicidade da coisa, mas que também o público, em geral, possa retirar, às vezes, aquelas pequenas curiosidades que têm sobre como é que funciona um saxofone, ou o que é que faz aquilo soar desta ou daquela maneira. Portanto, vai haver esse contacto muito próximo. Isto lá para outubro, porque... Isto lá mais proximamente. Então, relembrando, 1 de agosto, primeiro dia do próximo mês, temos este concerto ao ar livre, quem sabe com este apelo a um pezinho de dança, como havia antigamente... Sim, com a praia, exato, com a praia do Carvalho, é lindíssimo. Vamos lá ver, essa praia não rouba os espectadores ao concerto da Orquestra de Jás do Algarve. Não há de acontecer isso, porque a noite há de estar fresquinha e vai ser a música a animar, certamente, os varaneantes que estão de passagem por lagoa. Este concerto da Orquestra de Jás do Algarve, direção de Hugo Alves, trompetista, toca também Flix Korn, claro, dirige a Orquestra de Jás do Algarve, nasceu em 73, músico autodidata, começou os seus estudos musicais por volta dos 7 anos de idade na Filarmónica de Lagos. Memórias desse tempo com a Filarmónica, o Alves, foram decisivos? Foram, foram, foi a primeira casa, digamos, onde eu passava várias horas do dia a estudar e muita gente teve que maturar por lá. Algumas pessoas também contribuíram para aquilo que eu vinha a fazer mais tarde e a possibilitar toda a minha carreira, não é? Já em 91, encontrou uma pequena, mas firme comunidade jazzística em Faro, não é? Exato. Em 94, começa a estudar harmonia, composição e jazz com o grande contrabaixista e compositor José Eduardo. Exatamente. Suponho que foi outro encontro decisivo na sua vida? Exato, foi, foi obviamente um encontro decisivo e, enfim, não parou por aí, depois continuei com... Há uma Big Band de Jazz na Filarmónica, esta primeira Big Band? Essa foi uma que se fez em Faro, nos anos 90, sim. Fez-se em Faro e até permaneceu, não é? Permaneceu por aí até 99, se não estou em erro. Ora, passou pela Big Band, Almada Cool, depois a Zé Eduardo Unit, não é? Também. Aquele disco, por exemplo, enfim, que muitos melómanos conservam com especial carinho, aquele disco de homenagem ao Zé Cafonso, por exemplo, e ao cinema, e às melodias... Eu não participei nesses discos, participei noutro período anterior... Do Zé Eduardo. É, enquanto teve mais concertos ao vivo do que propriamente gravações. Em 2001, passou a fazer parte da Orquestra de Jazz Maduzinhos. Sim. Esta orquestra que vai tocar com Michael Mantler no próximo sábado e lhe vai fazer concorrência, mas é em Lisboa, não é em Lagoa. Claro, claro. Memória desses tempos na Orquestra de Jazz Maduzinhos. Foram anos muito interessantes, foi um período em que eu, digamos, toda a experiência que eu tinha em orquestras teve, digamos, muita repercussão, nessa altura eu tive muitas participações também na Orquestra do Ota, aqui em Lisboa, por exemplo. E comecei também a trabalhar com a Orquestra de Jorge Costa Pinto, que ainda hoje faço parte. Enfim, a Orquestra de Maduzinhos na altura foi provavelmente um dos projetos mais importantes que eu participei e fiquei por lá, se não me engano, até 2004 ou 2005, qualquer coisa do género. Muitos projetos, muitos caminhos andados. A Orquestra de Jazz do Algarve desde 2004. Sim. É um dos projetos da sua vida, certamente. É, claro. Está profundamente empenhado, nota-se, não é? Representou várias mudanças, uma delas a minha saída mais de estrada e ficar, digamos, um pouco mais sedentário. Mais concentrado num projeto específico. E, portanto, teve essa grande importância. Depois também pela própria estratégia com que foi desenvolvido, porque é um projeto que, além da Orquestra com a formação completa, tem mais três ou quatro formações mais pequenas, uma Orquestra reduzida, digamos, tipo Messengers, ou eventualmente um quinteto. Qualquer coisa como Hugo Alves and the Jazz Messengers. Podia ser? Podia ser, mas... Vamos tentar ouvir também essa orquestra, enfim, mais reduzida, não é? Esses Jazz Messengers da Orquestra de Jazz do Algarve. Mas agora estou aqui a dar conta, Hugo Alves, também dos seus outros projetos. Estamos a ouvir aqui em fundo, estamos a macular a música de Gershwin, o Summertime, memória do seu encontro com o pianista norte-americano Greg Burke, de Salferro em 2009. Em que contexto é que aconteceu este encontro? O Greg é um pianista com quem eu trabalho já... e já trabalhava há alguns anos antes dessa gravação. Foi um encontro que nós já tínhamos realizado várias vezes em Itália e, na altura, decidimos transformá-lo em projeto. Foi possível trazê-lo a Portugal. Tivemos uma turnê com vários concertos e esse disco resulta apenas de uma única gravação, que foi o concerto no CCB. na altura, num programa que era o Dose Dupla. Daí o disco ficar com o nome Double Dose. Ora, vamos ouvir aqui um fragmento. New Dors, pode ser? Porque é uma peça do próprio Hugo Alves. A trompete ou a Fliscorne, não é? Aí acho que é Fliscorne. Fliscorne e piano. Greg Burke com... Diz-se Fliscornista, Hugo Alves. É o trompetista. Qualquer coisa do género. Mas normalmente é sempre trompetista, porque o Fliscorne é um instrumento secundário, a não ser que o tornássemos. Ora, ouçamos então. A trompete ou a Fliscorne é um instrumento secundário. A trompete ou a Fliscorne é um instrumento secundário. Amém. 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 Na Antena 2, palmas para Hugo Alves, no Fliz Corner, e Greg Burke no piano. memória de um recital no Centro Cultural de Belém em abril de 2009 já agora bastam 5 notas para fazer uma peça ao Sire Variations primeiro andamento de uma peça que pode estar sempre em construção eventualmente mas que ainda não foi terminada uma complicidade das muitas que tem com várias personalidades Greg Burke, discípulo do lendário George Russell estou a dizer bem? foi um dos alunos do George Russell e que eu saiba dos que ele teve mais carinho digamos se ponho que é um daqueles projetos que lhe dá maior prazer o Gov. é poder privar com estes músicos muito ecléticos como é o caso do Greg Burke o caso do Greg Burke é de facto é um pouco especial porque nós temos muita empatia somos muito amigos mas a nossa empatia musical foi sempre muito interessante até aconteceu em inúmeros concertos em Itália nomeadamente em que nós demos-nos por concertos de uma hora a durarem quase duas horas e a ninguém a rodar pé e as coisas perdurarem porque de facto as coisas brotam muito facilmente é sinal da vitalidade também da própria música e dos espíritos que se animam diante desta música a orquestra de jaz do Algarve relembra o pretexto para a nossa conversa o concerto do próximo dia 1 de agosto no sábado à noite em Lagoa ainda não dissemos aqui algo? está preparado para este grande risco que é? estes engenhos pirotécnicos? o que faz a pirotécnica no meio de um concerto em que os músicos iam estar concentrados exclusivamente é suponho para expandir a própria música estar concentrados na música de certeza o espetáculo pirotécnico vai ter a belíssima praia do Carvoeiro como pano de fundo e eu estou certo que a equipa técnica dará bem quanto estão à distância portanto não há problema nenhum de segurança sim mas que ideia é esta? que a música soa ao mesmo tempo em que os artifícios o engenho pirotécnico possa ser lançado? é um projeto mais ou menos comum em música talvez no jazz não seja assim muito comum mas de facto como este repertório é bastante ritmado e digamos apelativo decidimos colorir um pouco mais o verão algarvio neste caso o verão de lagoa na praia do Carvoeiro com precisamente esta mescla e que esperamos venha a dar bom resultado vamos lá ver eu acho que a música por si só já bastava mas tendo este espetáculo pirotécnico a curiosidade é ainda certamente maior ora a orquestra de jazz do Algarve 18 músicos vamos lá fazer as contas 4 trompetes 4 saxofonas 4 trombones 4 trombones os trombones de varas não é? 5 saxofonas 5 saxofones e quanto à secção rítmica? piano contra baixo bateria às vezes tem participação de guitarra às vezes tem participação de percussão e a voz humana? e as vozes sim normalmente uma voz masculina ou uma voz feminina depende dos repertórios depende de teremos pelo menos uma voz masculina nesse concerto da próxima sábado? neste concerto de Carvoeiro vamos ter uma voz masculina que nos vai acompanhar em alguns temas qual é o Sinatra do Carvoeiro? da Lagoa é o José Ribeiro que me acompanha já há muitos anos e que uma voz a descobrir com atenção então sábado à noite no dia 1 de agosto e agora se existisse algo como Hugo Alves and the Jazz Messenger seria qualquer coisa como isto que vamos ouvir agora quero apresentar esta peça com este tempero latino exatamente é um tema latino que eu escrevi que está no disco daquilo que nós chamamos da Orquestra de Jazz do Algarve Redux que já agora foi o nome que eu podia emprestar ao nosso guitarrista Mário Delgado enfim é um tema latino com um arranjo digamos possível quem é este Nitalito? Nitalito é um nome que surgiu na altura tinha a vir com é um arranjo de palavra foi um arranjo de palavra nada como ouvir é um arranjo de palavra é um arranjo de palavra e 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 um arranjo de palavra Se inscreva no canal 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 E aí 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 Palmas para a Orquestra de Jazz do Algarve que estará no próximo sábado à noite de 1 de agosto no Largo do Carvoeiro em Lagoa a orquestra sob a direção de Hugo Alves que passou esta manhã pela Antena 2